Por que você quer sequestrar a filha do governador? Em sentido não, é porque o interesse do dinheiro do resgate, né? Porque a gente, um milhão não é pouco dinheiro, a gente precisa do dinheiro, né? A gente sequestrar tudo sobreviva do dinheiro do resgate, né? É a sobrevivência deles. Então é um personagem forte, um personagem do ex-chefe, que é uma carga de interpretação muito forte mesmo, e a gente tem que entrar no personagem, né? Mas também tem que sair, né? É mesmo, vai que você inventa de sequestrar alguém aí, né? Ah, virar o ex-chefe na rua aí é complicado a minha vida, né? Aí o ator já era, o ator Erivaldo já era. Mas eu vou deixar esse personagem aqui agora. Beleza, falamos aí com o Erivaldo, né? Comendo o texto aí da filha do governador, dois. É uma honra fazer esse personagem de ex-chefe, participar desse filme aí. Onde é o ex-chefe? Chefe, o freio está aí fora. Pode mandar ele entrar. Tem um problema, chefe. Que problema? Tem uma péssima notícia. Que notícia? Que péssima notícia? Cadê o meu sobrinho? Cadê o Johnny? Tem uma péssima notícia, chefe. Que notícia? Que notícia? Diga, diga logo, diga logo. Cadê o Johnny? O Johnny partiu. Tem uma péssima notícia, chefe. Que péssima notícia? Diga logo, diga logo. Cadê o Johnny? O Johnny partiu, chefe. Partiu? Quem foi esse irresponsável? Quem foi? Me fala, quem foi? Ele foi dessa pra melhor, chefe. Melhor? 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 Eu não estou entendendo. De melhor o quê? Então ele recebeu o resgate e partiu? Foi embora? Sumiu? Não, chefe. É pior um pouquinho mais. Ele partiu dessa pra melhor, chefe. Mas... Quem foi esse irresponsável? Quem foi? Que loucura é essa? Eu não estou entendendo. Minha cabeça está confusa. Quem foi? Quem foi? O que aconteceu com ele? Ele virou branco dos olhos, chefe. Branco dos olhos? Não tem como a cabeça vai me mais embaralhar agora. Ele está dormindo? Ele está dormindo? Vocês dão um calmante pra ele? Não, chefe. Nada disso. Cara, você é burro mesmo. Parece que a única coisa que você sabe é arrumar sequenhas pra filha dos outros, cara. Não estou entendendo ainda. Não estou entendendo ainda. Porra, cara. Vou ter que chamar o Johnny aqui pra te explicar, cara. É, o Johnny. Johnny, o quê? Ele é meu sobrinho predileto. Pois é, cara. Eu vou me concentrar aqui, então, chefe. Vamos fazer uma bandiga aqui pra ver se eu trago o Johnny, cara. Você não está entendendo. Então, faz essa desgraça logo. Faz essa desgraça logo que eu quero ver o Johnny aqui que é meu sobrinho predileto. Que desgraça é essa? Vê se esse cara aparece, chefe. Que uma nota é essa? Ô, chefe, tio. Tudo bem, tio? Como que o senhor está? O que se quere? Por que me chama? Você é burro demais. Explica pra ele o que aconteceu. Disso eu sei. Você acha por que eu entrei nesse rabo de foguete? Nessa situação maldita que eu estou. Por que que sua voz está assim? Assim, embarçada? Ô, palhaço. Você não percebeu que eu morri? Miserável. Eu estou morto. Mó, 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 eu? Sim, graças a esse seu plano maldito, eu morri. Eu quero tocar a cabelo e me baralhar, eu não estou entendendo nada. Quem foi desgraçado? Quem foi desgraçado que fez com você, meu subim predileto? Johnny? Eu não sei. Eu só lembro dos acontecimentos, mas não lembro das ações. Só sei que eu levei um tiro na cabeça e morri. E a Jéssica está aqui comigo. E a Jéssica está bem? Sim, ela me faz companhia aqui. Então você descansa em paz nos braços de Deus. Deixa a mão de ser palhaço, bagulho do baguá. Com essa vida de crime que eu vivia, você acha que eu fui para o céu? É, então onde você está? É, aí, aí, está quente. O que você acha, rapaz? Eu estou no inferno. Você acha que aqui tem verão, outono, de todas as estações? É lógico que está quente, miserável. Inferno ou inferninho? Inferno. Agora não me enche o saco mais, que eu preciso fazer um churrasco com Deus a mim. E aí, quem que você acha que vai substituir o meu sobrinho predileto? O Johnny, porque eu quero saber. Pode ficar tranquilo, eu vou te indicar a Ninja Naja. Ninja Naja? Ela é especialista para te ajudar. É competente de ação. Ela vai dar conta de te ajudar, vai ser seu braço direito agora. Então, eu quero essa Ninja Naja. E aí, você quer ganhar um bom dinheirinho? Você está doido, rapaz? O que eu acabei de ver agora, eu vou ir pescar os rambarinhos, meu amigo. Tchau. E aí, copilão? O que você acha dessa Ninja Naja? Você tem alguma coisa assim para falar sobre ela para mim? Andei pesquisando sobre ela, chefe. Pelo currículo dela, vai dar para tampar o buraco e fazer serviço bem feito aí. Ela não é muito boa não, mas a gente, conciliar a gente, ela vai dar muito bem. Eu tenho um sobrinho meio atrapalhado aí, assim, meio canário, que é o Juan. Aí eu aproveito e trago ele também. Ele meio palhaço vai entrar dele também para ficar com a gente aí, para reforçar a nossa equipe aí, nossa turma aí. Pode pôr ele, chefe, para poder dar uma olhada naquilo do governador, saber os passos dela, para onde ela vai, onde ela vai andar. Não sei. Entrega para mim, tudo notado. E aí, deixa o resto comigo. Então. E a Ninja Naja. Então falando, então falando a mesma linguagem. Vamos então, a luta então. Ação no nosso plano. Mas uma coisa eu tenho certeza, chefe. Esse sobrinho seu, deixa ele fora do nosso trabalho. Ele só apenas vai dar essa informação para nós. Só eu e a Ninja Naja. Então eu quero que você, ó, ó, de óleo negro. Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. Sobre todos os ossos, sobre todos os ofícios, diante dos anéis. Pra que tudo isso, seus labirintos? Renegando os presentes, exclamando os futuros. Se escondendo nos passados, em cima dos muros. Mas pra que tudo isso, pra que pressa, sem ter aonde chegar? Só onde a gente não possa afirmar. Pra que pressa, sem ter aonde chegar? Só onde a gente. Eu aprendendo a viver. Tu esperando ele voltar. Vós e nós lutando pra sobreviver. Eles vendo a gente se enrolar. Educações inconsequentes. Educações inconsequentes. Educações inconsequentes. Limitando os corações Levanta, levanta Bom lê 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 Tchau Tchau É o Juan! Manda essa encrenca entrar! Ô tio! Tá tudo sob o contorno! Já sei onde a garota anda, o cara passa o Canadá, tá tudo sob o meu contorno! Tio caralho! Babaca! Olha aqui, rapazinho! Aqui, o único que chama de tio é Lechef! Lechef! Entendeu? Sim, tio! Sim, sim, sim! Presta atenção no que o chefe tá falando, rapaz! Rapazinho! Carne de mostarda com ketchup! Aqui, o que é que você me chama? De Lechef! Lechef! Entendeu? Entendido, chefe! Entendido! Se afluma, bunda mole! Presta atenção! Esquece que sou seu tio! Esquece que sou irmão da sua mãe! Entendido, chefe? Esquece que o nome de Ambertran! Esqueceu! Esquece! Entendido, chefe! Tem mais uma coisa! Tem mais uma coisa, rapazinho! Aqui estamos para trabalhar! Não temos nenhum vivo familiar aqui! Entendido, chefe! E tem uma coisa! O meu sobrinho predileto é o Johnny, seu irmão gêmeo! Mas não é você! Sim, chefe! Tá entendido! O meu sobrinho é o Johnny! O quê, tio? Tá tudo aqui, ó! O cara passa congelado! Esse aqui é o interesse! Aí, tio! Tio não, chefe! Tio! O caralho! Eu já te falei! Aqui não tem nada a ver com tio! Aqui não tem vivo com família, não! Caralho! Aqui nós temos uma missão! Tá bom! Agora vai-te embora! Reúna aquela turminha, senhor, lá! Que... Caraca, aí! E depois eu te falo o plano, como é que ficou! Entendi, chefe! Vai embora! Poupilão! Vem cá! Sim, chefe! Qual é a ordem? Nós vamos atacar! A filha do governador! Só! Quer ninja? Ninja! A naja ninja! Eu tô atrapalhado com aquele sobrinho meu me irrita! Naja ninja! Você pega aquela capa minha vermelha! Oh! Que vermelha! Que caralho! É o inferno! É a capa preta! E traga ela agora pra mim! Que nós vamos atacar! Vamos! Catar essa filha do governador! Poupilão! Você! E naja ninja! São pessoas de confiança! De ação! Competente! São pessoas de confiança minha! Então! Pega essa capa! E vamos atacar mesmo! Sim! Tá a hora que... Aqui está o horário! É esse horário que nós vamos pegar a filha do governador! Pode achar chefe! Só vai ter ela! Vamos! É assim que eu gosto! É dessa forma! Ei! General! Procura! A capa! Deixa isso pra depois! Achei! Esse presentinho aqui é pra você! É pra nós fazer o nosso trabalho! Pra que essa arma? Para o sequestro da filha do governador! Hahaha! Pra buscar filha bastarda! Essa arma! Não precisa! Não tem necessidade! Não tem necessidade essa arma! Pra quê? Vou te contar uma história! Não sei pra que motivo o chefe pôs você comigo! Mas uma coisa eu tenho certeza! O último sequestro que teve! O sobrinho do chefe morreu! A parceira dele, Jéssica! Era uma profissional e tanto! Vi falar muito dela! Morreu também! Então se você tem amor a sua vida! Você vai usar essa arma! Mas tem necessidade! Eu prefiro artes marciais! Eu mesmo vou lá e busco ela pelos cabelos! Escuta garoto! Aprecio a sua coragem! Mas vai por mim usar um sequestro! É de alto risco! O pessoal que levando a sequestrar é muito forte! Se fala da filha do governador! E esse sequestro? Não é como aqueles que você já fez! Sequestrar filha de comerciante! Filha de boteco! Filha de professora! É um sequestro de alto risco! Então pega a porra dessa arma! E faça tudo certo! E lembra muito bem o que o chefe falou! Então vamos fazer e acabar logo com isso! E aí E aí Under your feet, there's someone looking at you Reality shows, the evil that grows Just cause you want something new Controlling the politicians, there's no way to get back Destroying civilization, so don't you want to escape? The world is falling down, oh can't you see? The world is falling down, oh can't you hear? The world is falling down Inside your food, no peace understood Leading you to the grave Your money is out, no matter you shout Hell is making their own rape Corrupting all the chill breath By your own sexy doll Preparing the new world harder So don't you want to escape? The world is falling down, oh can't you see? The world is falling down, oh can't you hear? The world is falling down, oh can't you see? The world is falling down, oh can't you see? It'sophane What's all you see? Oh can't you see? I see, you see? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tô com cara de cansado Mas não tô cansado O pobre E aí 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 Você reclama de tudo E aí 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 Não sei, eu já tentei fazer paz com esse menino, tento brincar com ele de tudo quanto é forma, mas ele só conseguia me atentar. Difícil demais, eu não tenho paciência mais de falar com você. É complicado. Ah, é complicado falar comigo. Agora é complicado te falar comigo. Você tem que tentar me entender, Maria. Ah, e você me entende? Você me entende? Você não me entende! Por que eu tenho que te entender? Eu não sei mais o que eu faço, entendeu? Eu não sei se eu me preocupo com o meu trabalho ou se eu me preocupo com as suas bobeiras. Só te contar uma coisa. Aquela dúzia de maçã que eu comprei, olha o que restou pra mim. Juninho, comer tudo. Ah, não. Eu não acredito. Você vai regular agora que o meu filho come? Mas não é regular, Maria. O meu filho tem que ter moral, tem que ter educação. Eu não entendo. Mas isso é um absurdo. Você tá doida? Eu vou usar o banheiro, gente, que eu tenho que sair. Espera aí, deixa eu te falar. Ah, o Douglas, o seu Douglas é boas. O seu pai tem uma oferta melhor pra gente. De novo essa conversa do meu pai. Você não tem outra coisa pra você falar. Esquece isso. É, tem alguma coisa melhor? Eu tô te falando das coisas boas. Nós não precisamos ficar nesse sofrimento. Nós temos condições de viver uma vida melhor. De dar uma educação melhor pra seu filho. Tenho mesmo. Com o meu trabalho. E se você me ajudar, a gente vai ter uma vida perfeita. Dá licença. Deixa eu passar com você. Espera aí. Eu tenho uma educação melhor. Eu tenho que ir, tá? O pessoal já me lidou, eu tô me esperando lá. Tem que trabalhar. Aí. Que situação, ó. Nem, menino. Menino, não custa nada você limpar isso aí, ó. Pelo amor de Deus. Sofrimento. Ô, vida. Onde é que eu fui me entrando? Meu Deus do céu. Isso tudo que é aqui no dinheirinho do governador. E aí, juninho, ó. Você tem a boas na maçã aí? Por que não? Não, eu não quero. Vai, juninho. Tem que limpar. Você chuvou, ué. Não, eu não quero. Pega aí pra tomar uma lixíira, vai. Eu tenho que lavar aqui esse prato ali. Vem me ajudar, vem. Pega aí. Não, não, não. Não, 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 não. Ai, meu Deus do céu. Não, não, não. Não, não, não. Vão vontade de matar. Oh, meu dia. Vou ter que ver se eu dou, mas vai acontecer com essa mulher. Eu acho que ela ouve mais eles que eu. E aí, vai pegar a maçã ou vai? Não. 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 Chefe, eu sou capaz de ser costa-feira do presidente. Que presidente, caralho! Eu quero aqui a filha do governador. A filha do governador. Aqui nas minhas mãos. Eu quero... Ui, saca o cabelo dela, hein? Jogá-la na cama. Vai estar nas minhas mãos. Que, aliás, filha, nas nossas mãos. Pode ser a filha do governador, do presidente do caralho. Eu trago, chefe. Não interessa. Você pode trazer tudo se quiser. Presidente, presidente, senador da república. Filho do deputado federal. Filho do barbudo lá, o Fidel Castro. Mas o que eu quero agora, no momento, agora aqui, é a filha do governador. Eu sou capaz, chefe. Eu já estou dentro do começo. De olho nela pra você. Pessoas de minha competência de ação, é a Nádia Ninja e o Pup não. Pessoas de minha confiança, esse sim, vão trazer ela aqui pra mim. Você não. Não. Certo, você é picudo. Batedor de carteira. Tem que me louvar na cadeia. Escuta o chefe que está falando. Isso aqui é briga de bandido alto. Isso aqui é pra gente grande. Eu, Nádia Nádia, estou nisso. Entendeu? Você é um merda. Ladrãozinho de carteira. É isso que você é. Você sabe por que você ainda está vivo? Entendeu, seu porra? Você, pra mim, não é nada. Você é meu parça, de um bandidinho ladrão de carteira. Se você serve, pra isso aqui mesmo, só serve pra pegar e fazer coisas pequenas pra nós. Entendeu? Entendeu? E vai continuar se vindo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você só está vivo, porque é sobrinho do chefe. Senão, vai te botar uma bala na sua cabeça. Entendeu? Entendeu. Então você vai ficar com a contenção. Vai ficar na escuta. Se eu precisar de você pra qualquer serviço barato, eu te chamo. Entendeu? Entendeu. Então vaza fora. Vaza. Vai, me curo. Vai. Vá fora a cadeia. Por mim. Isso aí, chefe. Esse sobrinho seu é inútil. Mas nós vamos lá, vamos trazer essa filha do governador pro senhor. É isso que eu quero. É o que eu mais quero. E não estou contando nos dedos aqui a hora que essa filha do governador, essa guriazinha, está nas minhas mãos. Ela vai dar, chefe. Engenagem. E é longo, longo. Vamos terminar? Vamos lá. Vamos trazer essa guri pra cá. Essa bagabunda. Ela é nossa. Oi, porque vocês são de ação incompetente. Tenho certeza que vai trazer ela pra mim aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O 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 Elves making their own rape Corrupting all the chill bread By your own sexy doll Preparing the new world order So don't you want to escape? Oh, it's falling down Oh, can't you see? Oh, it's falling down Oh, can't you hear? Oh, it's falling down Oh, it's falling down E aí, Juninho. Juninho, você vai ficar com a titia Mariana, tá? Você me promete que não vai dar trabalho pra ela? Não. Então, bate aqui. E aí, vamos chamar a titia? Olá, Mariana. Olá, Mariana. Vem, vem. Queria dar uma reunião com você. Tá bom. Vai lá. A Mariana com o meu discote. Não, vai lá, vai lá. Não, vai lá. O que aconteceu? Ai, Juninho, isso novamente, sequestrada. De novo? De novo. Meu Deus. Eu tenho que ir lá resolver esse problema, tá? Tá bom, Mariana. Que que ele aí pra mim, tá bom? Pode achar. Pode resolver seus problemas lá em um poder. Tem que precisar. Obrigada. Tchau. 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 Estava na expectativa e logo chegava em minhas mãos. Estou contente, estou contentíssimo porque está em minhas mãos da filha do governador. É ela mesmo. Cheia, cheia da filha do governador. É ela mesmo. O que você quer comigo, seu canário? Me solta. Me deixa em paz. Você vai ver o que vai acontecer. Você está em minhas mãos, em meu poder. Me deixa sair daqui, por favor. Deixa eu cuidar da minha família. Eu lutei a vida inteira para ter você comigo. Eu vou te liberar. Eu vou te deixar assim de mãos beijadas na mão de qualquer um. Vai ficar na minha mão. Viu? Na minha mão. Como que eu vou te saltar? Eu quero você aqui junto comigo. Porque o resgate eu vou ver quanto que eu vou querer desse governadorzinho de Araque. Esse é a filha bastarda que eu estou dando conta de estar nas minhas mãos. Você está amarrada aqui comigo. E está aqui te vigiando. É o cheiro dela. As filhas bastardas do governador mesmo. Infelizmente, não foi fácil capturar. Mas está em minhas mãos. Fala em... Fala em capturar. Cadê o... Pupilão? Foi resolver as paradas aí na rua. Eu não falei que você... Nígia. Você e o Pupilão é os meus competentes. É as pessoas de minha confiança que tem ação e vai atrás e consegue. Agora a filha do governador está em minhas mãos. Agora é comigo o poder. Cadê o meu celular? Vou ligar para essa praga agora. Qual é o traje celular? E rápido. Sim, chefe. E rápido. Sim, chefe. Está aqui, chefe. Seu babaca. Oi, chefe. Chefe, que delícia, chefe. Deixa eu ficar com ela. É, mas sai de perto aqui. Do chefe, que delícia. Sai de perto, governador, que é... Eu que estou em poder dela aqui. Você é o meu chefe. Governadorzinho de Araque. Sua filha está em meu poder. Ah, doutor Douglas. Governadorzinho de Araque. Sua filha está em meu poder. Sua filha é bastardo. E se não pagar o que eu estou pedindo, resgate? Corpo lindo. Vai ser exposto na praça central. Quer ver na praça central exposta lá? Então vamos negociar o resgate. Então. Vamos negociar o resgate nesse valor de um milho? Se não o corpinho lindo aqui vai ser exposto na praça central. Ah, só o cheiro dela. Não sai do celular, mas está o cheirinho da janice aqui. E eu estou doido para passar a mão no dinheiro, porque aí eu... É, aí eu resgate. Exato. Eu vou uma... Então você tem 24 horas para ligar para mim. Esse é o meu número. Combinado? Ah, o quê? Ah. Infelizmente mais uma vitória. O chefe não brinca em serviço. Não fica escorregando em banana. Casca de banana igual seus... Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Em vez de você ficar nessa taradiça aí, Por que você não... Não... Não veio preocupado com esse resgate? O quê que é? Por que não ligou até agora? Vamos lá. Eu acho que ele está ganhando tempo, chefe. Para pegar nois. Ah, você não sabe de nada não? Nízia, por que você acha que até agora não ligou para fazer o resgate? Ah, senhores. É que esse preço aí desse resgate, Eles devem estar querendo ganhar tempo. Deve estar por perto. Mas o valor continua sendo isso aí. Eu já negociei esse valor e esse valor mesmo. É pegar ou largar? Então o valor é continuar isso aí. Se ele não negociar comigo o valor do resgate, eu vou matar ela e levar a cabeça para ele, governador. Não, chefe. Então deixa eu brincar um pouquinho com ela, chefe. Para de fazer gracinha, seu babaca! Eu já te falei, mas senão me lança a cabeça sua. Mas chefe, ela vai morrer! Vai! Por favor, rapaz! Não me perturba, eu estou com a cabeça pegando fogo, rapaz! Eu não sei o que eu estou preocupado, que se esses estão armando alguma coisa comigo aí, eu não sei o que vai acontecer. Pode ser que eles estão ganhando tempo aí para armar a polícia, para pegar a gente aí e a gente vai se foder com essa aí. Então fica quieto, não deixa quieto. Você gato! Eu estou nervoso, porra! Ele não liga ali, ó! Está ligadinho o celular, ó! Não liga! Vai ser o que agora, né? E ser quieto no seu canto! Por favor! Sim, chefe! Sossega! Eu estou mais quieto, chefe! Por que você está beirando demais, a menina filha do governador aqui? Não, chefe! Se eu não comer, chefe! A terra vai comer, chefe! Rapaz! Ninguém está com essa missão de nada comer ninguém aqui não! Aqui é o resgate! É um milhão que está! O negócio aqui é um milhão que eu estou aguardando aqui, esquinheira, entendeu? Tá? E se brincar, você não ganha porcaria nenhum do seu escorregador de banana! Vou procurar uma função pra vocês! Vai ficar lá fora, vigiando! Porque eu estou muito preocupado aqui! Pode ser que a polícia está cercando nós aqui, por aqui! Está cercando a gente e eu preciso de vocês ficarem lá fora, olhando! Eu estou com a cabeça mais tranquila agora! Eu estou com a cabeça mais tranquila agora! Então é o seguinte! Eu estou armando, eu estou muito nervoso com esse ron, que ele já escorrega na banana e eu não estou conseguindo me entender com ele! Então eu estou armando um plano aqui que eles vão cair feio! Então, Naja Meixe, você vai ligar pra mim o Pupilão? Manda ele vir aqui! Nós vamos ter que reunir aqui pra poder armar esse plano! Porque com certeza eles vão cair feio nesse plano meu! Pupilão! O chefe está necessitando da sua presença aqui! Ok! Tchau, tchau! Então, é o seguinte! O que acontece é que a menina está em poder! Em meu poder! Está nas minhas mãos! É o que eu mais... Sempre sonhei! Sempre queria estar aqui com ela! Então, o resgate nós temos que negociar! Então, o Pupilão chegando aqui nós vamos ter que negociar, gente! Pra ver! A gente pode até diminuir o valor aí pra poder acabar com essa festa, esse carnaval! O PS titular dessa festa, 100% e o cartão있ou primeiraomat viejo! Eu gates, estimul demais! Dois laser montante! Meu Deus! Tão desino vale e o desafio! Tinho bem! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, ele negocia comigo esses gatos. Se não, a cabeça dela pode ser até entregue para ele também. Mas o sentido agora é eu, o pupilão e a ninja subir o morro. Subir a montanha e ir lá sem brincar. Ele disse, hoje a gente mata ela. Eu não quero matar. Mas se for pra morrer, eu mato. Eu mato. Eu mato pelas ruas entre chutes e ponta-pés. O cão de rua não é de ninguém. Ninguém é dono do que não existir. Eu mato pelas ruas entre chutes e ponta-pés. 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 Eu não vou ficar cedo não, entendeu? Então, se você quer virar realmente um detetive, você tem que aprender comigo. Você me siga, tá? Então, me ensina então. Se não, no lugar dos bandidos te matarem, quem vai acabar te matando sou eu. Você sabe por quê? Porque eu não quero ninguém para me atrapalhar. Eu estou com uma coisa séria. Minha mulher está sendo sequestrada. Me mandaram você aqui para me ajudar. Agora você ficar com esse negócio de selfie, fingindo de goleiro aqui. É claro, meu sonho é ser goleiro, rapaz. É, e para que você se formou em detetive? Bora trabalhar, rapaz. E aí Bom, fiquei sabendo que entre essas árvores aí é que está o cativeiro. Entendeu? Então, está agora para frente, acabou os flashes de foto, acabou tudo aqui, certo? Ok. A coisa aqui agora é coisa organizada. Você está preparado? Sim. Vamos lá. Vamos lá uma obra, caralho. Você vai sozinho. Você acha que esse rostinho que a mamãe cuidou com tanto amor e carinho... Você está preparado para quê? Falar para ele bater e lascar o tiro na minha cara. E você está preparado para quê então? Mas você sozinho. Preparado o quê, rapaz? Eu fui nomeado foi hoje. De manhã cedo ainda. O que é que você vai fazer aqui então? É claro, né? Vou descansar a minha beleza aqui. Vou dormir aqui, tirar um soninho aqui. Essa mochinha aqui gostosa. Tirar um soninho bom. Doutor Douglas me arruma cada uma. Ô Pedro! Pedro! Espere aí! Leve essa arma aqui. Até que fins, né? Até que fins você se preocupou comigo. Se preocupou com você é uma obra, rapaz. Se preocupou aí foi comigo. Leve essa daí que ela é silenciosa. A sua faz barulho demais. Eu quero poder descansar aqui, hein, pai? Vai tirar uma cochila aqui e dormir. Seu Doga me arruma cada uma. Eu me amo, eu me quero, eu só gosto de mim. Eu quero é que se foda, que tudo se exploda. Ora vá se ferrar. Eu me amo, eu me quero, eu só gosto de mim. Eu quero é que se foda, que tudo se exploda. Ora vá se ferrar. Suas mentiras a respeito de mim. Eu não dou bola, eu não tô nem aí. Suas florotas não quero mais ouvir. O que vem de baixo não atingem a mim. Caça seu rumo, sua tribo, sua laia e vá te catar. A fila anda e não pode parar. A fila anda e tem que continuar. A fila anda e não pode parar. A fila anda e tem que continuar. Aquele cara tá achando o que? Ele pensa que eu vou entrar nessa presepada com ele? A mulher é dele e não minha. Ou eu tô errado? O que vocês acham? Quer saber de uma? Eu vou tirar uma sonequinha aqui. Das gostosas ainda. Então é nessa montanha que já nem está escondida. Então é nessa montanha aqui que eles estão com minha mulher. É, Joanice. Eu vou te salvar, meu bem. Pode me esperar. Juninho, filho da mãe. Colocou laxante na minha comida antes de eu sair. Ai, meu amor, você me espera um pouquinho. Eu vou primeiro, vou dar uma cagada. Aplausos. 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 So tell me, so don't be afraid Why do you persecute me? I'm all your enemy, I'm your friend The best friend What are you talking about? I've never seen you before Tell me now what's going on here Who are you? I will give you the light Eat my breath, feed your heart I will show you how to live Wings of heaven, tell me why Am I dreaming? I am blind Wings of heaven Show your ways Did I hurt you? I can't say Wings of heaven I choose your soul to take my news To all the nations, everyone Open your eyes, open your ears And follow you Finally I'll pursue Forgive and find it for myself Today was born, I knew that new song So tell me, so I will give you the light Am I dreaming? Am I dreaming? I am blind Wings of heaven Show your ways Did I hurt you? I can't say Wings of heaven Essa merda que voa, vai me buscar mais ou não? Eles não falham comigo, não me deixem na mão Esse helicóptero vai vir, eu trabalho com eles há muito tempo E eles não vão me deixar na mão Isso é bom mesmo Marja, fique atento, é só o detetivo da nossa cola Vamos lá Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai cl不用 I can't serve Weaves of heaven Weaves of heaven Weaves of heaven Opa, o helicóptero está pousando Isso é bom Todo mundo está a mão para o alto Opa, o helicóptero está pousando Não, não Eu gosto da coisa justa É isso aí Vai fazer o seguinte Você, pupilão, vai lutar com ele Vocês dois vão lutar Se ele vencer a luta Ele vai levar a esposa dele Ele vai levar a filha do governador Mas se ele não vencer Aí A menina é nossa Vai ficar com a gente É dessa forma Chefe Só precisa de autorização sua Para estourar a cabeça dele, chefe Não, não Vamos fazer a coisa certa Chefe Vai dar merda Eles não iam mandar qualquer um para cá Você concorda ou não Nessa luta aí Estou de acordo Estou de acordo sim Se o bundão tiver coragem Então, o justo vai ser isso aí Chefe Nós já estamos com tudo na mão Ele é nossa mira Vai dar essa bobeira por quê? Não, mas o certo é isso O justo é isso É isso aí Não quero nada errado Bora, bundão Se ele não vencer Ela vai ficar com a gente Ela vai ficar com a gente Mas se ele vencer Ela vai levar a esposa dele Eu queimada, chefe Eu assumo o risco Que está à frente Vamos fazer a coisa justa Você concorda ou não? Concordo sim Você está certo Não é esperança Vamos fazer essa aí A luta dos dois então O pilão e ele então E aí E aí A Se inscreva no canal. 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 E aí, boneca? Levanta. Vamos terminar o que comecei. Nequinha, muito foda. Vou dar uma missão nesse cara agora. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Barbudão. Barbudão. Eu falei. Eu falei. Você disse o resgate da fila do governador. Eu matava ela. Não! 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 Eu falei. 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 O que? Minha mulher está morta. Você demorou o que? Eu vim te ajudar aqui. Você me atrapalhou. Eu estava lá dormindo. Eu falei. Calma, rapaz. Essa mulher não morreu não. Deixa que eu faça uma respiração boca boca com ela agora. Ela não morreu, rapaz. Você ainda vem com curtição ainda. Eu vou acabar matando você também. O que? Calma, relaxa. Isso é uma arma que você vai usar contra bandido, porra. Pelo amor de Deus. Olha aqui a situação. Depois que tudo acontece que você chega. Moço, ela está viva, rapaz. Está viva o que, rapaz? A mulher morta aí no chão. Os dois que fugiram. Foi tudo embora. Vocês podem me ajudar. Olha lá. Não estou dizendo, moça. Janice? Janice? Ainda bem que você está viva para cuidar do Juninho. Eu não sou uma bebida. A bola pegou e foi na bolsa. Que bom. Graças a Deus. Que bom que você não morreu. Nossa, isso merece um selfie. Que porra de selfie, rapaz. Vou levar minha mulher. Minha mulher está aqui passando mal, rapaz. Só pensa em porra aí do selfie. Que droga de 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 selfie. E vai ficar um dia que dia. A imagem da fila do governador 2. Então, está sendo muito legal o pessoal, né? Conhecer o pessoal aqui e eu não gosto muito de dar entrevista porque eu sou muito boa com as palavras. Mas queria agradecer a oportunidade. Está sendo um prazer trabalhar com todos eles. Pronto ou coar? Peraí, pô, que está gravando. Peraí, pô, que está gravando. Peraí, pô, que está gravando. É uma expectativa muito grande de estar fazendo esse trabalho com esse elenco. Com esse elenco maravilhoso. E a UEFA Filme, mais uma vez, produzindo mais um filme, né? E como sempre, estou sempre no elenco. Como ator convidado, não, estou sempre convidado para fazer um novo trabalho. E isso é uma riqueza muito grande. É gratificante para mim como ator. Que é uma atriz que eu estou trabalhando, né? Jaqueline Taylor. Que é uma atriz que eu conheci agora, né? Já estou realizado, fazer esse trabalho com ela, né? Ednei Nunes, é todo o elenco, né? O menino que faz o Juan, que agora é um ator que eu conheci hoje também. Então, assim, para mim, é uma expectativa muito grande, assim, estar vendo esse trabalho sendo lançado no cinema também. Mais uma obra, uma obra-prima, mais um trabalho que a gente está realizando no cinema, né? E é gratificante para mim como ator, né? Como eu havia falado, havia falado, porque Jaqueline Taylor é uma atriz que eu admiro muito. Quero sempre fazer trabalho com ela. Michel, fala para a gente como que foi participar desse filme aí, A Filha do Governador 2. Foi bom. Uma experiência nova, né? Estava trabalhando aí com vocês. É algo, assim, que estou aprendendo, né? Um aprendizado. O grupo é interessante. E falar para o Ednei ser mais profissional. E seu personagem? Seu personagem daqui a um dia vai ser o principal, né? Que você está mais perigoso que A Filha do Governador. Todo filme você aparece, dá uma dica e some, nunca morre, não leva tiro. O que você fala do seu personagem aí? Então, isso é bom porque me deixa, né, com a porta aberta para os próximos filmes que vão ter. Então, para mim está sendo excelente, é a melhor coisa que tem. É gratificante para mim, então. Erivaldo Nery, na maioria dos seus filmes parece que você sempre faz o vilão. Por quê? Essa é uma característica do ator Erivaldo Nery? Isso é uma pergunta que eu estou fazendo todos os dias. Na verdade, eu sempre faço personagens de mal, personagens, assim, que convivem com maldição, com maldade, do lado da maldade. Mas, infelizmente, o ator não tem nada a ver, é muito carismático o ator. O ator é muito carinhoso com o seu público, com as pessoas. Às vezes as pessoas pensam que eu sou ruim mesmo. Muita gente já me perguntou no lançamento de filme, mas você é ruim de que jeito você tem? Pronto. Estamos aqui com o Jeremi Roque, ele que está fazendo o papel do Pupilão aí no filme A Filha do Governador 2. Jeremi, fala um pouco para a gente do seu personagem, o Pupilão. O que eu tenho que falar sobre o meu personagem é um personagem que traz um pouco de ação, né, e vem junto aí um pouco de humor, né, que não deixa de ser uma... Comédia? Uma comédia, né. Não, peraí, corta aí. O que você falou, menino? Tira o óculos. Não, tira o óculos, você pode tirar o óculos durante a entrevista. Ah, sim. Entendeu? É, você pode fazer o óculos. Vamos, vamos. Beleza, Puro. Falou aí, Erivaldo. Eri, ator Zão Verrojado, e agora a gente volta com outras entrevistas. Vem, Erivaldo. Vai lá, Edney. Não é a ninja, não? Vai ser primeiro. Vai rezando, um do mal, um do bem. É. Vai lá o meu cabelo aqui. Não, vai lá o seu primeiro. É porque você já é acostumado aí, vai adaptando. Eu acostumado. Não vai ter foto agora, não é isso? Não, mas fica um aí que eu vou fazer uma filmagem só agora. Sim, Eri, vamos ver esse cabelo. Tá feio. Então eu vou ter que passar um dia. O negócio não... É o certo papá mesmo, né? Edney Luni, como está sendo a sua avaliação no primeiro dia de filmagem da filha do Governador 2? Me encarnei até no Bruce Lee, meu amigo. Ué, bom, o filme está ótimo. Estou gostando bastante. Muito bom trabalhar com o Leite Chefe, Erivaldo Nery. Trabalhar com a Naja Ninja, né? Jaqueline Taylor, Paulo César, tem uma turma boa muito boa aí. Jeremy Roque já veio fazendo os trabalhos junto com ele, a Jaqueline. Então, como se diz, já estamos enturmados com a equipe toda. Eu tenho certeza que sim, que esse filme, a filha do Governador 2, ele traz a cultura, né? Ele traz envolvimento, pessoas do mal, do bem, pessoas fazendo o mal, mas tem a pessoa do bem para poder estar combatendo o mal, para poder deixar o bem em paz. Tem envolvimento de crianças, que é uma coisa que o público adora também, é criança, que não deixa de ser esperança do nosso Brasil. E tem a natureza, que foi gravada na Serra das Areias, né? Que é a natureza mãe, uma natureza linda, maravilhosa. Que é o que dá o... Que não deixa de dar aquela aroma gostosa no nosso ambiente. Então, foi tudo englobado na situação só. Parabéns tudo aí. Que o filme chegue a 100% e que todo mundo possa assistir o nosso filme, né? E com certeza vão rir por causa de nós. Todos nós vamos fazer um pouquinho de comédia no filme. Demos uma mudadinha assim do primeiro, do Filho e Governador 1x2. Assim, acrescentamos mais um pouco de comédia, que o povo hoje está buscando isso no cinema, né? E a gente está tentando dar o melhor de nós. Tá beleza, vaza daí, então. Agora, eu não sei nem eu não peço nada. Parabéns tudo aí. Ninja quer ver? Nossa, é feira. Essa é a carreira, sabe? Oi, oeste. Esse, esse, tem muita gente que quer... Galouco, galouco, galouco. Tem muita gente que quer fazer documentário. Quando? Isso é para minha carreira, né? Quando? Esse é o depoimento que vai entrar no meu documentário. É, silêncio total aí, vamos continuar ali. Não, calma aí, depois nós continuamos. Esse é o documentário que vai fazer na minha carreira, esse é um depoimento bom. É, vamos no mesmo. É, Paulo César Santana, como que está sendo para você aí participar do Filho do Governador 2? Mas, para mim, é uma nova experiência agora, que é a primeira vez que estou atuando, né? E foi bom, era gostoso fazer filme, né? Estar nos artes do cinema e com esse pessoal muito maravilhoso aí, todos se dedicando um pouco, dando o máximo de si. É uma coisa boa, entendeu? É uma experiência muito boa. A Najeia atuou muito bem, meu amigo Dinei. Já o Edivaldo, né? Então, ele tem uma orientação cênica o tempo todo, da preocupação do sequestro, do resgate, da questão de todos os capangas com ele, os homens de confiança dele no filme, né? Que são os capangas e os... que estão sempre com ele na trama do filme. Qual é a sua expectativa sua para esse filme? Você acha que ele consegue concorrer ao Oscar? Com certeza, eu acho que tem tudo para bater o Jumperia aí. Então tá bom, então passa daí e vamos ouvir outro agora. Tudo mal, cê é do bem. Você, Lisandro, senta lá. Cadê o pirulhinho? Cadê o pirulhinho? É, companheiro Arrojado. Ô, Lisandro, fala um pouco aí do seu personagem. Você foi ali para o Fortes. Foi para ajudar ou para atrapalhar o Pedro Henrique? Na verdade, eu creio que eu fui mais para atrapalhar, né? Porque em vez de ajudar, eu só atrapalhava. A poder atuar e vai ser uma experiência maior. Muito gratificante. Muito bom trabalhar com pessoas que têm experiências. Porque é mais flexível. Beleza pura. Falamos aí com Lisandro Nascimento e agora nós vamos falar com Maria de Paula. Ô, Catatau, vem para cá, Catatau. Agora você vai falar, dá entrevista. Vem cá, doutor, para dar entrevista. De cueca? De cueca mesmo, fica mais lindão. É, vem cá, doutor, vem. Vem cá, senta aqui, ó. Senta aqui, ó. Senta aqui. Depois aí você vai dar entrevista ali, ó. Vem, senta aqui. Vem com a Renata e Tietchan fazer, que agora você vai fazer lá. Igual a Tietchan, tá? Tá chegando aí na área a Maria Paula. Maria de Paula, como que está sendo para você a avaliação desse primeiro dia de filmagem? Ah, é um pouco difícil. Ainda mais que é minha primeira vez, minha primeira atuação. Tá sendo um pouco complicado, mas a gente leva aí. Vamos fazendo aos poucos, eu aprendo, pego amanhã rapidinho. Não é aquela coisa que fala assim, ah, é o fim do mundo. Não é não, a gente consegue. Isso é maldade, esse veneno dentro de você? Eu falei, não, nada disso. É só um personagem. Eu procuro trabalhar sério com um personagem. Então eu me dou todo de mim como ator para o personagem. Eu entrego de corpo e alma para interpretar um personagem. Então se eu estou fazendo o Zé das Cabasso no teatro, eu estou integrando, eu estou dando tudo de mim para esse personagem, que é o nordestino do Zé das Cabasso. Se eu estou fazendo um personagem urbano, que é o Leis Sheff, o Leis Sheff é um personagem que é um vilão na história do filme, A Filha do Governador 2. Então eu entrego de corpo e alma para o personagem, e o personagem é eu desempenhando ele e saindo bem na história, na trama do filme. Ô Heitor, eu estou no Rio de Janeiro. Eu não sei muito mais fazer uma conversa com essa. Ô Heitor, como que está sendo que você faz esse filme, né? Vai que está bom. Está bom? Está bom. Marromeno, você jogou a maçã do seu tio no chão? Uhum, faço. Por que você fez isso? Fala para ele, porque eu não gosto desse jeito. Você colocou o sapato na cara dele? Colocou. Falei, gostei do passo a passo, viu? Você colocou o sapato. Ih, animação total. Isso aí falamos com o Heitor Nunes, ator Miri. Valeu, valeu, nego duro. O que você acha de trabalhar com o ator Erivaldo Nelly? Ele está olhando e está com a faca aqui atrás. Ele é bem bacana, né? Tem muito conhecimento e pode passar para a gente muitas coisas, muito aprendizado. Então, está sendo muito bom trabalhar com ele. O que você acha de trabalhar com o ator Erivaldo Nelly? Eu me amo, eu me quero. Eu só gosto de mim Eu quero é que se foda, que tudo se exploda, ora vá se ferrar. Eu me amo, eu me quero, eu só gosto de mim Eu quero é que se foda, que tudo se exploda, ora vá se ferrar. Suas mentiras a respeito de mim Eu não dou bola, eu não tô nem aí Suas florotas não quero mais ouvir O que vem de baixo não atingem a mim Caça seu rumo, sua tribo, sua laia e vá te catar. Vê se te enxerga, sai da frente que atrás vem gente Eu vou te atropelar Eu vou te atropelar Eu vou te atropelar Eu me amo, eu me quero, eu só gosto de mim Eu quero é que se foda, que tudo se exploda, ora faz se ferrar Suas mentiras a respeito de mim, eu não dou bola, eu não tô nem aí Suas corotas não quero mais ouvir, o que vem de baixo não atingem a mim Caça seu rumo, sua tribo, sua laia e vá te catar A fila anda e não pode parar, a fila anda e tem que continuar Vê se te enxerga, sai da frente que atrás vem gente Eu vou te atropelar 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 Eu me amo, eu me quero Eu só gosto de mim Eu quero é que se foda, que tudo se exploda Ora vá se ferrar Eu me amo, eu me quero Eu só gosto de mim Eu quero é que se foda, que tudo se exploda Ora vá se ferrar Suas mentiras a respeito de mim Eu não dou bola, eu não tô nem aí Suas florotas não quero mais ouvir O que vem de baixo não atingem a mim Caça seu rumo, sua tribo, sua laia e vá te catar A fila anda e não pode parar A fila anda e tem que continuar A fila anda e não pode parar A fila anda e tem que continuar Vê se te enxerga, sai da frente que atrás vem gente Eu vou te atropelar Ah, baby A fila anda e não pode parar Eu me amo, eu me quero, eu só gosto de mim Eu te amo, eu te amo